Essa é boa, essa é boa, acho que eu até tinha já comentado. Então, nós começamos de ir lá para Belo Horizonte, a preparação com muita antecedência, depois nós fomos para a Europa, enfim, rodamos. Então, segunda, a sábado, treinávamos normal e tal. No sábado, o primeiro sábado para liberar, o Tele fez um coletivo titular em reserva. Beleza. Aí, os titulares ganharam de 4 a 0, 4 a 1. Nós fomos para casa. Aí, voltamos na segunda-feira, todo mundo treinou. Aí, o Edinho, sempre teve muita personalidade, falou, pessoal da BAB, espera aqui que eu queria falar alguma coisa aí. O pessoal da BAB era para nós, os reservas. Aí, sentamos ali e falamos, olha só, não quero... Acabou esse negócio, que é isso, gente. Eu não vim aqui passar vergonha, não, cara. Tomar de 4 a 0 no coletivo. A imprensa toda lá, todo mundo, todo mundo joga para caramba. E a gente joga o quê? Não, tá, porra. Falei, caramba, é verdade. Todo mundo falou, é verdade, né? Vamos jogar como se fosse uma final. Não, não. E tem lógica, claro. Tem lógica. Aí, só que aconteceu o seguinte. Essa conversa foi na segunda-feira. E depois não ficou sendo processada, falada e tal. Aí ia começar o coletivo. E, obviamente, nós, com esse chamamento do Edinho, fomos para treinar filme, treinar mesmo. E, cara, a gente deu uma goleada no time principal. Eu acho que foi 4 a 1. Tem uma goleada no... Com todo mundo. Com o titular, todo mundo. Com o titular reserva. Falaram que foi 8. 8 a 2. Exatamente. Falaram que foi 8 a 2. Você deu entrevista nesse programa. Eu fiz gol, inclusive, no coletivo. Enfim. Eu participei de uma... É, os reservas de 82. Isso aí. Então, 8 a 2. Aí, o que o Tele fez? Acabou. Parou o coletivo. Nunca... Não, acabou. Nunca mais fez coletivo titular e reserva. Nunca mais fez coletivo da reserva. Aí chegava no sábado, vinha o Júnior do Atlético Mineiro contra um, o Júnior do Cruzeiro contra o outro. E assim foi até chegarmos na Espanha. Porque lá na Europa também. E em Portugal. Levava dois times diferentes. Então, ele não confrontou mais o titular e reserva. Porque era uma demonstração, realmente, até de força, né? Mas qual o argumento que ele usou? Utilizou algum argumento? É, mas é errado isso, né? Porque, pô, se vocês estão treinando bem, amigo, né? Talvez. Ele utilizou algum argumento, não falou nada. Só nem comentou. Não, não me lembro de ter tido nenhum comentário. Entendeu? Só que assim, talvez ele não quisesse criar nessa rivalidade muito grande. Porque nós íamos ficar muito tempo juntos. Então, tirando isso, que foi a única vez que teve um confronto aí, mais assim, O resto foi sempre de muito bom relacionamento. Sim.